oi oi toma a outra aqui ó dublê o local amei a delecinha o outro vou deixar a tampa dentro da bola e quer escurrer uma beijo Isso, isso corre Isso corre Hummm Tá bom Tá doido Tá doido Nem é tão grande assim Não é, é nada está lá está recolando está lá está aí ainda está aí ainda Um hum. Hum. Olha só. Isso não é bonito. peguei por tu aqui peraí calma 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 vai para o moio que é maiorzinha cadê a irmã dela pode puxar a mão livre já e só boazinha também o que foi que eu fui que eu fui que fez aqui de novo e botar um anzão na água então aqui você vê que não tem vegetação nenhum porque tem pouco é como que fala pouco mineral na água para planta né você vai ver que aqui não criou ele não cria nada lá do mesmo jeito lá só dá para o lecrim lá peraí vento peraí vento parece que é a tal da rendala gente agora eu vou soltar que tá magra ali não cai nada de polícia não tem lugar ali que vai porque a gente vai rodar aquela barragem todinha ali não tem nada ali nela agora não viu para baixo dela tem né só que agora não tem como subir aí o pessoal e aí o camarão grande ó dá cutucada menino e aí no bolinho não nega misericórdia e é bem tu toda rendala calma moreno e aí 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 amor Olha de novo, olha lá, quer ver quando levantar não tiver mais nada? Olha o camarãozinho pequeno dele, olha o camarão dele, olha o camarão dele, perdeu uma perdi uma linhada, perdi uma quase na mão e peguei essa aqui agora, peguei o tocolaré também o que? hum 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 E aí nega a outra um Vai mais uma vai Aí ó Só que isso aqui eu vou soltar tu quer? Solta Aqui eu vou soltar Não cabe na geladeira Ui, vai de novo Tem um sentando uma preguiça menino Olha a vara, olha a vara Olha a vara Olha lá como é que tá lá Bixi, olha a minha, tô bem? Hum, hum Hum, hum Olha a vara, olha a vara Hum Não, 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 não é? Pode levar a vara embora Olha aí Hum, hum Hum